Hoje vamos contar a história dos amigos de Ronald Souza e Marquinhos. Um jogo entre amigos, na bola e na cachaça. Romulo vai jogar direitinho agora lá, com uma cerveja na mão, um negócio bacana aí ele vai jogar. Aqui a gente sabia que não dava, era mais confraternização aí, esse jogo que já é tradição aí todo ano aí, amigo de Ronald aí. Então é isso, confraternização, alegria, graças a Deus ninguém se machucou. O importante é tomar uma cervejinha gelada agora, não fala com o nosso atacante Romulo. Mineiro também com o copo na mão, é o camisa 10. Os amigos de Ronald chegam assustando, a bola vai de pé em pé. Bernet, todo cheio de dores, acha a catraca. Olha só, na classe, ele toca para Bebeto, que avança e curta Ronald para ser atropelado por Daniel. Então é falta para os amigos de Ronald, que é mineiro cobra, não sobra. Serrotão marca o gol para os amigos de Ronald e Souza. No outro lado, ataque fulminante, só que Moisés, aquele filho de Lulu, perde o gol feito. Pinte chega atropelando. Falta que Bucura solta a pancada para marcar um golaço. Veja no detalhe, só não dá para olhar a Bucura na hora da cobrança. Mas o chute foi certeiro. Serrotão faz a jogada. Acha uma falta que só seu Clóvis viu. Serrotão bate igual quem? Cristiano Ronaldo? Será que igual a Messi? Ou será o melhor cobrador de falta do Brasil? Zico? O nosso jogador do Bengão. E nada, ele bate igual um serrote quebrado. Olha o que mineiro faz. Agora aquela jogada que vale a pena. A zaga sobe em peso com a bola ao ataque. Até Lucas deixar o atacante Moisés. Lulu, hein? Só para empurrar para o fundo das redes. Na cobrança da falta, Ronald, com quase seus 120 quilos, quase acerta o alvo. Enquanto a resenha rola nos bancos de reserva... O boné, né? Porque não pode tirar o boné. Eu pedi para jogar cinco minutos só. Filma aquele rapaz ali, por favor, de boné. Aqui, ó. Filma aí, filma aí. Ele não pode tirar o boné. Não pode tirar o boné. Diego faz o gol e arrisca a dancinha. Os amigos de Marquinhos. Mineiro com estilo. Roda, roda, mineiro! Comemorou, mas não o levou. E veio o gol duvidoso. Só não teve dúvida do placar. O time de Marquinhos bateu o time de Ronald Souza por 5 a 2. Agora está tudo igual. Um a um nos confrontos. Segundo ano que a gente realiza esse evento. Esse ano aí o time fizeram uma panelinha para mim. A gente não conseguiu vencer, mas o importante é estar com os amigos e agora é se reunir e ficar tudo tranquilo. Ano passado a gente pegou uma pequena taca aí. Aí esse ano a gente deu uma reforçada aí no time para ficar mais competitivo. Aí, infelizmente, a gente conseguiu a vitória. A galera aí está marcando em peso e agora vamos confraternizar. Esse que é o intuito desse jogo. Mineiro também com o copo na mão é o camisa 10. Hoje não rendeu, o time não rendeu. Infelizmente, tivemos três jogadores contundidos no início do jogo. Isso prejudicou de maneira impagável o time. O time não rendeu. Mas o futebol é assim. Ano passado conseguimos uma grande vitória. Mas esse ano, infelizmente, não deu. Mano, gente.